1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Paulo chegou a dizer para a Igreja de Pessalônica, por algumas vezes eu tentei ter convosco, mas Satanás me impediu. Os entusiastas neopentecostais só falam em euforia. É porque fogues em todos os demônios do inferno. Eu sei que Deus, quando comissiona um homem, nada pode vencê-lo. Mas ele tem que ter consciência. Não ser um entusiasta, um emocional que vai pela emoção. Ele tem que ter comissão para fazer aquele serviço. Ele tem que ter a direção de Deus para que... Tinha, na verdade, três personagens pós-exílio. Nemias, na reparação dos muros. Estras, sacerdote na execução da lei. Zorobabel, para lançar o fundamento do tempo. Então, vocês captaram? Três personagens. Nemias, nos muros. Estras, na lei. Sacerdote. Zorobabel, lançando o fundamento do tempo. Satanás tinha três personagens. Zorobabel, Tobias e Gézei. Se Satanás tem Deus, tem também. Se havia Balaão, havia Moisés. Se havia Ananias, havia Jeremias. Glória a Deus! Se havia Zenequias, havia Micaís. Se o diabo tem seus instrumentos, Deus tem os seus. Amém! Amém! Que coisa impactante. Não foi fácil. Se vai para Ananias 4. Os inimigos pretendem retardar a edificação. Dos muros. Sabe o que que um daqueles componentes, daquela trindade satânica? Tobias. Aqueles homens. Sambalate. Tobias e Gézei. Sabe o que um deles falou? Escute aqui. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Diz-se assim. Esses judeus desprezíveis. Ainda que eles venham levantar o muro. Uma raposa vai derrubar esse muro. Ah, satanás. Nem elefante. Nem rinoceronte. Nem hipópatano. Não tem. Agora eu fico valente e sem emoção. Fundamentado na palavra satanás. Você não acaba. Você não derruba a igreja do Deus vivo. Porque ela está edificada na revelação. Mateus 16, 18. As portas do inferno. Não prevalecem contra ela. Neemias 4, 3. Ainda que eles fiquem. Vindo uma raposa derrubará. Essa palavra negativa não pega. Você me permite, pastor Paulo? Pastor Paulo. Antes de ser chamado oficialmente por Deus. Para ser nosso compastor. Ele foi um homem bem sucedido na venda de doces. Com as mãos de Deus sobre ele. Ele conseguiu construir a sua casa própria. Com a bênção da prosperidade. Da unção de vida sobre ele. E quando o vendedor de doces. Um dia ele chega. Em um estabelecimento comercial. Foi mais ou menos assim. Lá estava a moça no carro. Ele foi lá para vender doces. E uma senhora. E a senhora ao tomar conhecimento que ele era vendedor de doces. Disse para ele assim. A velhinha aqui não merece um doce. Pastor Paulo disse. Claro que eu ia dar o doce para ela. Mas eu falei aquilo. Não foi no sentido de mecar o doce. Porque ela não era assim velhinha. Então eu falei aquilo até no sentido de levantar o seu ônibus. O seu eco. Eu disse para ela. A senhora não dá velhinha não. Mas nesse bom sentido. E não no sentido. Não é no sentido de dar doce. Não porque você não é velhinha. Não foi nesse sentido. Mas aí interpretou que foi. Ela disse. Já é? Você está recusando me dar um doce? Por isso você não vai vender nenhum doce hoje. Hoje você não vende um doce. Quando ela sai. A moça do caixa. Disse para o pastor Paulo. Essa mulher que é uma boca. Ela é uma macumbeira. Mas igreja. Provérbio 26.2. Diz como o pastor a vaguear. Com a mandorinha do seu voo. A maldição sem causa não vira. Aleluia. 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 O que você tem que entender minha querida? É porque tem o olho gordo em cima do meu carro. Tem o olho gordo em cima da minha casa. Meu querido. O que você conquistou foi honradamente. Foi trabalhando. Não foi com trapaça. Com desonestidade. Com capa lata. O que você tem foi deslimado. Não tem o olho gordo. Não tem espírito de inveja. Nada é prevalente. Contra você. Glória. Aleluia. 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 Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas olha a importância da resiliência. Não é pastor Paulo? A importância da resiliência. Você pensa que o pastor Paulo não foi testado? Ele sai dali e chega no mercado. O mercado não. Hoje eu não estou comprando não. Ele sai dali e vai no outro. Onde ele vendia bem. O homem nem viu ele. Viu? Pela escada. Mandou lá um funcionário. Só fala para o doceiro. Hoje não. E lá vai ele de porte em porte. Não. E não. E não. Ele diz. Mas eu não posso aceitar. Eu não posso concordar que essa prada prevaleça contra mim. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti. Não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo. Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça que vem de mim. Diz o Senhor. Santo Deus. Na tarde eu bloqueei por furado. Não foi o pastor Paulo. Quando chegou a tarde. O pastor Paulo insistiu. O pastor insistiu. Eu não me dou para o vencido. Isso que é importante, meu querido. Está para o vencido. Lute. Insista. A porta se abre. O diabo cai. O mal é anulado. A vitória é tua. Quando chegou no período da tarde. Aí começam as fendas. E ele fez. Compensou tudo o que ele deixou de fazer. Naquele primeiro período. Satanás foi derrotado. Aquela praga foi vencida pelo poder no nome de Jesus Cristo. Nemias não temeu. Olha o que aquela trindade satânica falou. Que até uma raposa derrubaria esse muro fraco. Que muro fraco? Nada. Foi resultado de oração e de juízo. E os muros só subindo. E satanás se mobilizando. Gente. Vocês sabem o que aquela trindade satânica fez? Pagou um profeta. Supornou um profeta. Deu dinheiro para ele. Você chega lá e profetiza falsamente. Para intimidar a Ananias. O diabo quer nos intimidar. Mas Deus está conosco. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo. Chegou um profeta. Ele disse para ele mesmo. Assim diz o Senhor. Falta. Não tem coragem. De pegar dinheiro. E usar o nome de Deus. Profetizando nos festeus. Assim diz o Senhor. Sai desta aí. Ou então você será morto. Eles te mataram esta noite. Nemias respondeu. Eu temer isso. Eu tenho comissão. Eu fiz isso. Chorando e feijoando. Esses muros vão continuar. A obra de Deus vai continuar. E vocês sabem como eles faziam? A obra. Uma mão trabalhando. E a outra mão com a arma. Inimigo aqui não tem ver não. Diabo aqui não tem ver não. Nós estamos guarnecidos pelo sangue de Cristo Jesus. Não tem ver 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 não tem O que é isso?